o canal variedade de diversidades dia 23 2000 e 20 e vejo uma chuva que tá tá caindo a gente tá chegando aqui o sol com chuva casamento da viúva olha o fim de tarde em Belo Horizonte gente por favor se inscreva no canal que maravilha a chuva que tá vindo tranquila e do lado de cá o sol que imagem maravilhosa